As pessoas acham que o seu bem-estar não incomoda ninguém. Tudo bem que você está na sua casa, você pode fazer o que você quiser, desde que você não incomode os outros. Não tem coisa que incomode mais do que um barulho, principalmente quando você quer dormir. Ou então quando você não quer ouvir uma música de péssima qualidade, com um som extremamente alto. Um barulho que você não consegue relaxar, muito menos pensar. Então o barulho é uma coisa que incomoda aos outros. Tem barulho que incomoda até quando alguém está comendo, mastigando diferente, chupando uma colher de sopa, chupando um canudo de suco, e quando a cabida fica puxando aquele restinho que ficou. Barulhos incomodam os outros. Então você tem que ter muito cuidado com o barulho. O barulho é uma coisa assim que desperta as pessoas. Com a certa feita, vinha um avião de uma cidade para outra, e no meio da viagem, o comandante disse, minha gente, eu quero avisar vocês que nós estamos voando a 6 mil metros de altura, a temperatura lá fora está de 25 graus. E... Eita, meu Deus! Ficou aquele apavoramento todo dentro do avião. O piloto disse, desculpe aí, minha gente, mas é que na hora que eu estava conversando com vocês, caiu a xícara de café em cima da minha calça. Todo mundo, graças a Deus. Ele disse, vocês precisam ver como ficou à frente da minha calça. Um velho gritou do lado de trás, e o senhor precisa ver depois desse barulho, quando ficou, foi atrás da minha calça. Tem gente que precisa de silêncio, tem gente que precisa de ruído, precisa de barulho, mas tem gente que não suporta. A certa feita, três monges meditando, um disse, aqui está um frio danado. Um ano depois, o outro monge disse, realmente está muito frio. Aí um se levantou para ir embora. Quando foi sair, o cara disse, vai embora por quê? E ele disse, eu não consigo meditar com o barulho. Um ano depois. Tinha um playboy que só chegava em casa, morava num condomínio, com o som do carro topado, um barulho horrível. Um senhor gritou lá de cima do apartamento 18. Diz, companheiro, o barulho do seu carro, o som do seu carro está incomodando todo mundo. Por que você usa esse som tão alto desse jeito, meu amigo? Ele disse, sabe o que é, velhinho? É que as meninas curtem isso. Quando a gente aumenta o som, chove de menina em cima do carro da gente. O cara, não, isso aí não quer dizer nada. Porque se fosse assim, o velho da Pamonha já tinha umas 50 mulheres. Porque o barulho do carro dele é maior do que o seu. Existe poluição sonora da zero hora às 23h59. Pode haver poluição sonora e perturbação do sossego a qualquer hora do dia. O que há de diferente são os níveis de ruído que podem vir a causar um incômodo ou um dano à saúde, que estão previstos na norma da ABNT, a Associação Brasileira de Norma Técnica. É interessante que nós saibamos que a Constituição da República, no seu artigo 225, prevê o direito de todos os brasileiros e mais dos estrangeiros residentes no país, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se ocorre a poluição sonora, houve o desequilíbrio. Então, incide o tipo penal previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, que é poluição sonora, que são aqueles ruídos que causam ou podem vir a causar danos à saúde humana ou à mortandade de animais. Então, isso é o crime de poluição sonora, que tem uma pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão. Por outro lado, a Lei das Contravenções Penais, no seu artigo 42, prevê a perturbação do sossego alheio. O incômodo já é uma pena bem menor, de até 3 meses de detenção. Então, essa é perturbar o sossego de outra pessoa. Então, são tipos penais diferentes. Uma é a contravenção, outra é o crime de poluição sonora. Uma certa feita, vinha um cidadão embriagado, bêbado, mamado, chumbado. Foi passando na frente de uma igreja e estava aquela gritaria. Aleluia, vale-me Deus. Olha, aquele barulho horrível. O bebê disse, rapaz, que barulho é esse aí? E o cara na porta disse, é Jesus operando. Aí o bebê disse, sou chinoso, é nem anestesia. Dois caras tomando uma, tomando uma cachaçinha, um caldinho e conversa vai, conversa vem. O cara ligou o som, um paredão, lá próximo. Um som alto demais. O cara, meu amigo, quer dizer, hein? Vamos embora, como é? Vamos embora que eu não estou conseguindo ouvir mais nada, quer dizer, hein? Vamos embora que eu não estou conseguindo ouvir mais nem a minha própria voz. O cara, não se preocupe não, porque você não está perdendo nada. A mãe, quando foi de manhã, chamou a filha, disse, minha filha, vem cá. Que horas foi que você chegou com o seu namorado e entrado no quarto? Ela disse, na manhã, era três e meia da manhã. O que foi? O barulho incomodou a senhora? Ela disse, não, o que me incomodou foi o silêncio. Porque você tem o direito ao lazer, você não pode abrir um paredão e fazer na sua casa uma festa de forma a incomodar o vizinho ou toda uma vizinhança, basta que seja uma pessoa a incomodar o trem por conta do seu gosto musical. Então, é importante harmonizar esses direitos, ambos direitos constitucionais. Mas é importante que todo cidadão saiba, todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido constitucionalmente. Ocorreu a poluição, a pessoa, a vítima, pode agir. Então, pode chamar os policiais, pode primeiro, se quiser, falar com o poluidor, tá certo? Mas pode ir à polícia, tá certo? Ou ao órgão ambiental do seu município, ou ainda pode ir à polícia civil, fazer um boletim de ocorrência, tá certo? Ou pode procurar o Ministério Público. Portanto, minha gente, o barulho, o som de paredão, o som de carro, o som alto dentro de casa, incomoda os outros. Portanto, o barulho não tem graça nenhuma, sabe por quê? Porque o caos é sério. Portanto, o barulho não tem graça nenhuma, sabe por quê?